Estamos de volta hoje conversando sobre psicopatia com Miriam Gorender, médica-psiquiatra e doutora em psiquiatria, psicanálise e saúde mental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Miriam, a psicopatia tem um gênero específico, os homens são mais propensos ou não tem absolutamente nada a ver entre homens e mulheres? Até onde eu saiba, não tem. Embora os homens tenham mais propensão a cometer crimes violentos, mas você tem psicopatas mulheres também. Agora, a questão dos psicopatas do serial killer, geralmente são os homens, não é? É, na sua imensa maioria. A gente tem, se eu queria as mulheres, que em geral, assim, ou tem uma motivação financeira, ou tem, são o que chamam anjos da morte, sabe? Como uma enfermeira, por exemplo, que mata os pacientes, que ela acha que estão em grande sofrimento e que aquilo é um alívio, então aquilo é uma justificativa, né? Então, as motivações normalmente são diferentes, sendo que tem serial killers que não são psicopatas, que, por exemplo, são psicóticos ou tem outros diagnósticos, enfim, não são coisas iguais. Serial killer não é um diagnóstico médico, é um comportamento criminoso. Então, ele nem é estudado pela medicina, ele é estudado pela criminologia. Entendi. Quais são as estratégias que a gente pode usar para lidar com psicopata, quando a gente percebe que essa pessoa é um psicopata ou tem traços, enfim? Olha, se tem alguma possibilidade da gente ir embora e deixar aquela pessoa, é o melhor a fazer. Agora, mas a pessoa que é psicopata, ela quer te dominar. A partir do momento que você percebe, se você não se deixa dominar, ela perde o interesse por você ou não? Como que isso funciona? Nem sempre, nem sempre. Você tem pessoas, por exemplo, esses que chamam stalkers, né? Tem alguns stalkers que são psicopatas e é uma coisa muito assustadora. E o que eu acho, assim, que você não deve ter medo de pedir ajuda, inclusive a polícia, se necessário, porque só tem uma coisa que para, de fato, um psicopata, que é saber que está sendo vigiado e que vai ter punição certa. Entende? Agora, a gente não tem... tem casos que a gente percebe, mas também pode não ser psicopatia, né? Porque tem assassinos em séries que eles começam cada vez a cometerem crimes mais, assim, desafiando, mais na cara da polícia. A gente vê muitos casos assim. Olha, veja só... Aí, a minha pergunta é o seguinte, será que essa pessoa vai desenvolvendo uma autoconfiança tão grande a ponto de ela achar que não vai acontecer nada com ela? Não tem como a gente dizer, porque serial killer, primeiro, que serial killer é um fenômeno bem raro. Existe em todos os lugares, mas é um fenômeno raro, graças a Deus. E não existe um tipo único de serial killer. Não tem mesmo. Cada caso é um caso. Cada caso tem que ser estudado nos seus próprios termos. Então... E não tem... Não tem uma coisa que você possa dizer que é comum a todos eles, a não ser o fato que eles matam. É basicamente a única coisa que os une, é que eles matam. Mas, assim, o porquê, ou se tem uma doença, não dá para dizer. O que faz um psicopata desistir da vítima? Seja em que sentido for essa vítima. Se tiver, por exemplo, polícia de olho nele. Não, mas vamos supor que não seja uma relação de crime, né? Seja uma relação, como a gente citou aqui, do chefe, do político, da pessoa que comete o abuso... Se tem alguém mais forte que ele... Que tenha mais poder que ele, é isso? Ou você para, ou você vai para o olho da rua, por exemplo. Ou você está demitido. O que, sinceramente, deveria poder acontecer, porque, normalmente, são funcionários que prejudicam imensamente o trabalho em equipe, porque eles não trabalham em equipe. A psicopatia é um transtorno mental ou um transtorno de personalidade? É um transtorno de personalidade. Então, essas pessoas não são doentes mentais? Não. E isso aí é um tema de polêmica que não acaba hoje, porque, assim, para a lei brasileira, o psicopata, o antissocial, ele seria semi-imputável. Olha só. Isso quer dizer que ele seria semi-responsável pelos seus atos? Semi-responsável pelos seus atos. Enquanto que, na minha opinião, na minha humilde opinião, mas eu acho que o psicopata deveria ser plenamente imputável, porque o que acontece é que ele sabe exatamente o que ele está fazendo, ele não é obrigado a fazer nada, ele faz porque ele escolhe e ele sabe que aquilo é errado, é proibido. Entende? E o fato é que, assim, se é uma doença, nunca ninguém descobriu nenhum tratamento, nenhum procedimento, nada que pudesse melhorar que fosse o comportamento de um antissocial. Agora, se é um transtorno de personalidade, e se isso não tem cura, até mesmo porque não é uma doença, não seria uma doença, o que fazer? Seria o quê? Essas pessoas terem que viver fora do convívio social para sempre? Não. Como a sociedade deveria lidar com essas pessoas? Primeiro que, assim, relações humanas são sempre complicadas, e eu acho que cada um de nós faz bem e está sempre atento ao que o outro pode aprontar na vida da gente. Não precisa ser psicopata para isso. Tem um ditado antigo que o homem é o lobo do homem. E também a gente precisa estar atento, porque se a pessoa é psicopata, a gente vai ter praticamente certeza de que essa pessoa vai prejudicar a gente de alguma forma ou de muitas formas. O que a gente não pode é prender ou cercear alguém por ser algo? A gente vai... Assim, aquela pessoa deve ser presa se ela cometer um crime, como qualquer outra pessoa. É. Se o psicopata que comete um crime, naturalmente ele vai voltar a cometer, não? As taxas de reincidência dos psicopatas são as maiores. É, porque se essas pessoas não têm culpa, se elas não se sentem culpadas, se elas não se sentem remorsos, então elas vão voltar a cometer, não é? Sim. Só que o que a gente tem é a lei. A gente não pode aplicar nem mais nem menos que a lei e igual para todo mundo, não é verdade? É, no Brasil nós não temos prisão perpétua, não temos pena de morte, então... Não tem, não. Essa pessoa vai cumprir lá o que ela tiver lá devendo e vai voltar para a sociedade, provavelmente vai cometer o crime de novo e... O que eu acho errado é que a pessoa possa apelar para o fato de que eu tenho uma doença para se safar com um crime, sendo uma personalidade antissocial. E isso é comum as pessoas apelarem... Uhul! E como? É aí que o psiquiatra vê o psicopata, porque ele não procura tratamento. Para ele está bom, não está bom para os outros. Então, quando é que a gente vê o psicopata? Quando ele aprontou alguma coisa, que foi pego, e aí procura tratamento, mas é para se livrar da cadeia, de qualquer outra punição. Complicado, hein? É. Complicada essa situação. Inclusive, eu sei de colegas que já foram ameaçados porque não deram relatório. Entendeu? E o forense que vai ver, por exemplo, quando tem um juízo criminal, tem que dar um laudo. Porque são pessoas que se vê acima do bem e do mal, né? É. Tem pessoas que acham que não deve trabalhar porque isso é abaixo deles. Um trabalho comum não serve para mim. Agora, assim, tem níveis de psicopatia, né? Queria que você explicasse para a gente esses níveis. Tem. Tem níveis. E tem a ver com essa pontuação, essa escala de ré que eu lhe falei. E, em geral, quanto maior a pontuação, mais intensa, mais grave é a psicopatia. Então, para a gente exemplificar, por exemplo, uma pessoa que tem uma psicopatia leve, o que essa pessoa pratica que a gente percebe que ela é um psicopata? Seria o quê? Seria o estelionatário? São as mesmas coisas, Ricardo. só que menos frequentes, em menos quantidade, em menor gravidade do delito. Aqui não comete crime, né? Tem pessoas que... Algumas não cometem crimes. Mas tem um comportamento que a gente percebe. Tem, tem, por exemplo, não cuidar dos filhos, tem filho e não cuida dos filhos. A gente pode dizer que são pessoas inteligentes? Pessoas que... São pessoas. Você tem psicopata burro e você tem psicopata inteligente. Não tem esse mito de que psicopata é gênio. O que acontece é que eles pensam de uma forma diferente. Isso sim. Por quê? Porque ele está pensando em como lhe manipular para ter aquilo. Então, ele está... Assim... Pensando em como que ele vai fazer as coisas acontecerem. Mas não significa que ele seja mais inteligente. Nem todo mundo é Hannibal Lecter. É, na verdade, tem muitos mitos, né? Acho que é por causa do cinema, né? Tem muitos mitos. Sim, é. É muito mito mesmo. E o psicopata não tem nada do glamour que Hollywood dá. Hollywood glamouriza demais o psicopata. Você conhece o psicopata, ele não tem glamour. Agora, tem diferença que é psicopata e sociopata? Sociopata é um termo em desuso. e é um termo que foi criado muito mais pela sociologia do que pela medicina e que passa a ideia de que aquela pessoa seria assim principalmente por conta de questões sociais. Então, teve uma infância desse jeito. Foi influenciado pelo meio social. só que isso não se sustenta assim, a gente tem tanta gente que sofreu abusos gravíssimos e que não vai ser psicopata. A gente pode dizer que não tem nenhuma influência, não, também não pode dizer isso. Mas não pode dizer que a questão social é que vai determinar se a pessoa vai ser psicopata ou não. Agora, a gente teve, falando em cinema, a gente teve aquele documentário O Golpista do Tinder. Eu não cheguei a ver, não, mas eu já li bastante coisa. Parece que foi um caso real, não é? É, foi um caso real, que ele aliciava as mulheres no site de relacionamentos e aí ele conseguiu se apresentar com uma pessoa milionária, uma pessoa muito rica e aí as mulheres caíam e depois ele dava um golpe nelas. A gente pode imaginar que essa pessoa tem um traço de psicopata. Pode ter traços, mas se é ou não psicopata, só ele sendo examinado. Eu não sei se ele foi examinado. Mas uma pessoa que não tem nenhum remorso em prejudicar tanta gente como ele fazia, enganar tantas pessoas, se passar por o que ele não era, né? Ele se passava como uma pessoa rica e... É. Devia ser muito bom. Essa pessoa tem algum tipo de transtorno, né? Porque assim, não dá para se achar que essa pessoa é uma pessoa... É, mas tem, por exemplo, existem pessoas que têm, por exemplo, o que a gente chama mitomania. O que é mitomania? A pessoa tem um impulso a mentir. Mente continuamente, não consegue parar. E não quer dizer que essa pessoa... Eu nunca vi um, tá? Mas está lá na classificação se você for olhar. Não sei, assim, não dá para a gente dar uma opinião em termos de diagnóstico de alguém que a gente não examinou. Entendeu? É possível que seja. Sim, é possível. Mas, eticamente, a gente não... E, tecnicamente, também, a gente não pode dar essa opinião de ninguém. Tá. Quando você recebe uma pessoa no consultório, o que te faz dar esse diagnóstico? O que te leva a dar esse diagnóstico? Geralmente, a gente vê que tem um interesse secundário forte ali que a pessoa não está vindo ali realmente buscar um tratamento. E a gente vê que não existe um sofrimento real. E a gente acaba descobrindo, eu vou lhe dar um exemplo. Eu atendi um senhor, não foi aqui em Salvador, esse senhor era de outro estado. Ele estava aqui fugido. Veja bem. O que aconteceu? Esse cara era um pedófilo. Ele era um psicopata. Nem todo psicopata é pedófilo. Veja bem. E nem todo pedófilo também é psicopata, né? Porque... vários são, outros não. Porque a pedofilia também é... A pedofilia é um... É a parafilia, né? E parafilia... É uma parafilia, é um transtorno da sexualidade. E aí, ela vai ser considerada apenas uma doença, a não ser que a pessoa cometa um crime. Exatamente. Então, se ela praticar a pedofilia com uma criança, abusar de uma criança, ou se ela tiver material pornográfico... É, se ela cometer o crime, né? Porque ela pode ser pedófilo e não cometer o crime. Aí é crime. Mas, sobre o senhor que você estava falando, conclui a história. O que aconteceu? Ele tinha... E ninguém desconfiava. Ele tinha mulher, tinha filhas, tinha propriedade. Só que aí, ele... Uma vítima, já adulta, reconheceu ele. E por que ele deu azar? Porque ela estava junto com o marido dela e o marido era delegado da Polícia Federal. Esse cara acabou a vida dele, né? E aí, não vou entrar em julgamento, mas acabou a vida dele. A família, evidentemente, não queria nem olhar para a cara dele. E ele fugiu para escapar da polícia. E aí, veio com a história de que ele queria um tratamento para ajudar a controlar os impulsos. eu posso lhe dar alguma coisa que talvez ajude, mas eu não posso lhe dar um relatório dizendo que você é doente. E o que ele queria era exatamente isso, né? Ele foi embora e não voltou nunca mais. Provavelmente, era isso que ele queria. Miria, doutora Miria, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, por dividir seus conhecimentos com a gente. Muitíssimo obrigado mesmo, infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigado. Nada, foi um prazer estar aqui. A você de casa, muito obrigado pela audiência e até o próximo encontro. Eu te espero.